Está em cartaz a amostra fotográfica Feminicídio, um crime contra a equidade no Museu Oscar Niemeyer. O projeto surgiu da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, desenvolvida desde 1991 pelo Centro para a Liderança Global das Mulheres em cerca de 154 países. Aqui no Brasil, a campanha acontece de 20 de novembro a 10 de dezembro. As atividades também fazem parte do encerramento da primeira temporada da caravana Paraná unido pelas mulheres, promovida pela CEMIP. A exposição fotográfica Feminicídio, um crime contra a equidade, está em cartaz no vão livre do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e a Secretaria da Cultura do Estado do Paraná. E o objetivo é sensibilizar as pessoas sobre os casos de assassinatos de mulheres no Brasil. A violência contra a mulher não escolhe classe social. É lógico que aquelas que têm mais notoriedade nacional quando sofrem violência ou casos de feminicídio, como os que a gente vai apresentar aqui, ganha a repercussão na imprensa, tanto nacional quanto internacional. Mas nós temos todos os anos centenas de mulheres vítimas de feminicídio que, embora não tenham fama, é uma vida que se perde e nós não podemos aceitar mais isso. Então a gente poder trazer essa amostra fotográfica é justamente um grito por justiça, por equidade, por igualdade de gênero. E tudo isso começa no combate à violência. A transformação se dá pela área cultural. A arte sensibiliza as pessoas. E eu tenho certeza que esse momento, ele é fundamental na conscientização e na sensibilização do público que estará aqui no Museu Oscar Nemaya durante o período da exposição. Nas fotos e recortes de jornais, vítimas da violência que afeta milhares de mulheres brasileiras. A amostra quer evidenciar esse problema e incentivar as denúncias. O projeto segue em exibição até 17 de dezembro.